nessa técnica aqui de fazer esboço chamada grid consiste em você quadricular a imagem que você vai usar como referência e quadricular também a folha que você vai fazer o desenho observa que eu já tenho aqui a imagem com os meus quadrados e aqui eu estou medindo para ver de quanto e quantos centímetros eu coloquei os quadrados um exemplo aqui se não me engano foram de 12 em 2 centímetros então eu vou fazer a mesma coisa na minha folha que eu quero passar esse desenho para ela eu estou aproximando aqui mas não deu para observar depois eu vou mostrar direito mais um detalhe aí aqui hoje até minha folha em branco onde eu quero fazer o meu desenho ao ver um marcando se lá deu de dois em dois centímetros então aqui eu vou fazer de dois em dois centímetros galera é lembrando é que eu estou usando uma folha tamanho a4 então folha de papel ofício comum tá mas essa técnica ela é principalmente usada para poder ampliar a imagem para você poder pegar a imagem de uma folha menor e passar para uma folha maior essa técnica ela é usada pelos desenhistas mais renomado que existe essa técnica é usada por grafiteiros principalmente porque eles pegam imagens pequenas e passam para a parede não sei se vocês conhecem o cobra ele é um grafiteiro muito famoso aqui no brasil ele é muito famoso por fazer grafite nos estados unidos e outros países por aí afora e ele também usa essa mesma técnica do grid e vocês podem observar a galera que essa técnica ela requer muita paciência aqui agora eu tô traçando as linhas depois de eu ter medido de dois em dois centímetros eu tô agora traçando as linhas e eu já tinha deixado já marcado tá galera de dois em dois centímetros para poder adiantar esse vídeo senão ele vai ficar muito longo aqui eu tô usando um lápis b mas para fazer isso daqui galera é bom você usar um lápis h que é um lápis fraco porque essas linhas todas vão sair tá só vai ficar o desenho depois de passar o desenho para folha eu vou apagar essas linhas todas tá galera e aqui eu continuo traçando as linhas e vocês podem é comentar aí o que vocês estão achando desses vídeos tá bom o que vocês gostaria que eu gravasse que tipo de vídeo vocês gostaria que eu gravasse pra vocês que eu vou estar tirando a dúvida de vocês aqui eu tô na horizontal traçando as linhas e eu já vou passar para vertical lembrando é quando você for passar essas linhas por papel você tem que usar o lápis deitado igual eu tô fazendo aqui observa quando eu for passar o lápis eu tô deitado aqui ó ele tá deitado que é para não marcar tanto porque se você é fizesse essas essas linhas com lápis muito em pé você acaba marcando muito e pra apagar isso daqui depois vai ficar muito difícil e mão leve galera quando vocês forem fazer essas linhas aqui mão leve porque lembra essas linhas vão sair só vai ficar o desenho depois é que eu vou dando segmento a esse processo que é um processo que requer muita paciência esse processo ele requer muita paciência até porque o desenho em si é um processo que requer muita paciência é um exercício que requer muita paciência aqui eu já acabei eu pego a minha imagem de referência e agora vou fazer um detalhe que eu tentei mostrar para vocês e aí acabou que quando tá marcando agora a câmera não pegou aqui eu tô numerando tá galera essa parte de cima eu tô colocando cada quadrado desse na parte de cima eu coloco a b c d e f g aí agora eu venho colocando nas nas linhas horizontais nas linhas horizontais eu tô colocando os números tô numerando tá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a quantidade de linha que der eu vou numerando 12 a última 13 e a minha imagem que eu tenho quadriculada aqui eu também fiz isso aqui eu tô tentando mostrar mas só que a câmera não pegou também aqui não sei se dá para vocês observarem que aqui tem uma letra tá vendo eu numerei aqui na minha observa na minha imagem da minha folha branca que eu tô fazendo o desenho agora observa lá no na parte de cima dela que dá para vocês verem a b entendeu aí aqui agora já venho fazendo o desenho porque essas linhas elas estão numerada e porque que na parte de cima delas eu coloquei letras porque é esses números e essas letras vão me orientar na hora de fazer o desenho que é o que tá acontecendo agora a câmera também não pegou a parte a hora que eu faço desenho mas vocês vão observar mais pra frente aqui por exemplo é a aqui aqui dá para vocês verem melhor aqui é eu vou lá na letra g letra g é 2 linha 2 a eu venho e observo e observo na folha que eu tô com a minha imagem do lado aonde tá o que que tem na letra na letra g linha 3 agora tem orelha aí eu vou vou me orientando tá vendo aqui ó letra g na vertical e na horizontal horizontal é a 4 eu vou lá g na vertical linha 4 na horizontal tem orelha então vou fazer orelha entendeu galera então essas essas letras e esses números servem para poder me orientar na hora de eu fazer o esboço lembrando galera no final essas linhas vão ser apagada e só vai ficar o meu desenho entendeu espero que vocês tenham gostado dessa demonstração aí e aqui eu coloco uma folha por cima da outra para mostrar para vocês entenderem melhor o que é o que é que eu tô explicando tá vendo batendo linha com linha e eu só venho traçando entendeu espero que tenham gostado aqui eu dou a demonstração daquela imagem já empenhada numa folha maior no tamanho a 3 e aí e aí e aí